Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Como evitar o desperdício de energia dentro de casa? Como conservar alimentos na geladeira? Game terapia ajuda na recuperação de vítimas de acidentes. O trabalho desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros no Pará. E na entrevista de hoje vamos falar sobre o início das atividades para o Sírio 2016. Hoje é quinta-feira, 12 de novembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de economia de energia elétrica. Com a energia muito cara, a bandeira vermelha é a dor de cabeça de muitos brasileiros. E para economizar na conta, é necessário ter atitudes que diminuam a fuga de corrente elétrica, que também contribui para o aumento da tarifa. Na reportagem que abre o Nazaré Notícias de hoje, você vai acompanhar orientações para evitar o desperdício de energia dentro de casa. O desperdício de energia elétrica é um dos motivos que fazem elevar o preço da tarifa no fim do mês. Esse desperdício ocorre por conta da fuga de corrente elétrica. A fuga de corrente ocorre quando há um problema na isolação ou nas conexões das fiações elétricas. Assim como há um vazamento de água, pode acontecer também um vazamento de corrente, que o consumidor irá pagar por algo que realmente não consumiu. Alguns paraenses não fazem a revisão da fiação e utilizam outros meios para evitar esse desperdício. Você costuma fazer a revisão da fiação elétrica da sua casa? Hum, não. Não. O que o senhor faz então para evitar o desperdício de energia? Eu desligo os aparelhos. O que eu faço? Eu posso só pagar, né? Fazer o quê? Outros se preocupam quando o assunto é energia elétrica. Tem que evitar ter elétrons domésticos com problema, tem que evitar luz acesa indevidamente, quando usou, desligou, essas coisas assim. O que eu costumo fazer é chamar profissionais da área. Eu sempre faço essa revisão em casa, pelo menos uma vez ao ano. Mas de acordo com o executivo da concessionária de energia, os eletrodomésticos não são caracterizados como fuga de corrente elétrica. Não, não contribui para a fuga, mas ela pode contribuir para um aumento da tarifa, porque ele pode desligar e não consumir, mas ele não contribui para a fuga em si. Na verdade, ele está consumindo, ele está registrando no medidor, mas não é uma fuga necessariamente. Para saber se há alguma fuga, o morador deve fazer algumas observações dentro de casa. Primeiro a gente tem que observar as instalações, né? Geralmente as instalações precárias. A instalação mal feita do aterramento, ela também pode ocasionar, né? Esse problema de fuga de corrente. Como é que a gente pode detectar? Eu acho que existe um teste relativamente bem simples de o consumidor fazer, que é o seguinte, desliga todos os equipamentos da sua residência, tirar tudo da tomada, que a televisão tira da tomada para apagar o ledzinho. Então, aí você vai verificar no medidor se ele parou de rodar. No caso do medidor eletromecânico, no caso do medidor digital, verificar se o led deixou de pulsar. Se continuar pulsando, é porque há uma fuga de corrente. E aí pode ser problema tanto do medidor como das instalações. Como é que a gente faz para saber? Desligando o disjuntor. Se cessar, se o disco não girar mais ou o medidor não pulsar mais, for digital, é porque o problema é das instalações internas do cliente. A fuga da corrente elétrica pode encarecer a conta de energia em até 50%. O vazamento também pode gerar danos nos eletrodomésticos, provocar choques e até incêndios. Para evitar acidentes, é importante sempre manter a revisão da fiação elétrica em dia. A gente recomenda, de 5 em 5 anos, fazer essa troca. Mas vai depender também muito do material que o cliente utilizou. Se for um material de boa qualidade, ele pode durar até mais. Se for um material de baixa qualidade, vai durar menos e ele vai ter que refazer bem antes essa manutenção. E agora vamos falar de trânsito. A partir da próxima segunda-feira, Belém vai contar com mais 15 novos radares. Os pontos de fiscalização eletrônica devem autuar quem trafegar com velocidade acima da permitida, avançar o sinal vermelho ou parar sobre a faixa de pedestres. Os novos radares começaram a funcionar nesta segunda-feira. De acordo com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana, a CEMOB, a localização e a necessidade dos radares foi baseada em uma pesquisa realizada pelo próprio órgão que analisou os dados de acidentes e infrações no trânsito cometidas nos últimos anos. Os equipamentos estão instalados nos seguintes locais. Na Avenida Pedro Álvares Cabral, com a passagem em Mucajá, no sentido Bairro Centro. Também na Avenida Pedro Álvares Cabral, com a travessa Dom Pedro I, nos dois sentidos. Na Avenida João Paulo II, com a travessa Omaitá, nos dois sentidos. E na João Paulo II, com a travessa Mauriti, nos dois sentidos. Na Avenida Perimetral, em frente à Escola de Aplicação da UFPA, o antigo NPI, nos dois sentidos. Na Avenida Senador Lemos, com a Doutor Freitas, no sentido Centro-Bairro. Na Avenida Doutor Freitas, com a Avenida Senador Lemos, no sentido Bairro Centro. Na Avenida Centenário, com a Rua Major Seda, nos dois sentidos. Esses medem somente o excesso de velocidade. E na Avenida João Paulo II, em frente ao Batalhão de Polícia Ambiental, nos dois sentidos, que também medem somente o excesso de velocidade. E os radares funcionarão a partir da próxima segunda-feira, dia 16 de novembro. Você pode enviar fotos para homenagear Belém em seus 400 anos. Envie para nós a foto de locais que você gosta aqui em Belém. E nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias, toda segunda e sexta-feira. É só enviar para o WhatsApp, 98802-3444. O planejamento do Círio é feito com muita antecedência e envolve todos que participam da diretoria da festa. E para falar sobre essa organização, o novo coordenador do Círio 2016, Roberto Souza, conversa com Larissa Cristina. No final deste mês, irá tomar posse a nova diretoria do Círio 2016. Hoje, aqui com a gente no estúdio, está o Roberto Souza, já foi eleito como novo coordenador do Círio. Vai trabalhar aí nesse bienio, Roberto, de 2016 a 2017. É importante que a gente destaque que esse procedimento de anúncio do novo diretor, coordenador da festa, ele é feito ainda no final de um Círio, quer dizer, atualmente, ainda está sobre a coordenação do Jorge Sheffan. Isso, exatamente. Até o dia 20 de novembro, quando encerra o mandato do Jorge Sheffan, a gente assume como casal coordenador para o Círio 2016. Então, nessa data, os casais que fazem parte da diretoria atual, a gente chama de um evento chamado de dissolução da diretoria. Com exceção dos beneméritos, os outros casais são todos, vamos dizer assim, há uma dissolução, a diretoria fica em um período sem estrutura de casais, sem ninguém nomeado. E aí nós temos até o dia 10 de dezembro, a nova diretoria, na verdade, vai ser apresentada dia 11 de dezembro, quando esses novos casais vão compor a diretoria 2016. É claro que são casais que já fizeram parte da diretoria 2015, e alguns novos, porque a gente sempre precisa ficar fazendo esse rodízimo, vamos dizer assim, precisam de novos casais entrarem para que dê oportunidade também de participar de um trabalho tão bonito, como esse que a gente faz na diretoria. Então, nós temos aí um prazo, mais ou menos de 20 dias, para escolher essa nova diretoria 2016. Roberto, para que as pessoas possam entender, a diretoria da festa é quem coordena, quem organiza todas as procissões, todos os eventos relacionados ao Círio de Nazaré. Como é que a gente pode entender a importância de um organismo, de uma instituição como essa, dentro da Basílica Santuário, para o nosso Círio de Nazaré? É, o nosso trabalho, ele, dentro de uma estrutura hierárquica, nós somos subordinados ao presidente da diretoria da festa, que é o Padre Assis, que, por sua vez, é subordinado ao Dom Humberto, que é o nosso presidente do Conselho Constitutivo. Então, as diretrizes do nosso trabalho são orientadas pelo Dom Humberto. A gente não pode fazer um trabalho que não seja de acordo com as orientações dele. Então, a organização do Círio, aquilo que se fala de procissões, realmente é nossa responsabilidade, há toda essa relação com os órgãos que nos ajudam na segurança, na questão de trânsito. Então, é um trabalho que a gente procura manter uma relação harmoniosa com essas entidades, porque a gente sabe que o Círio não é feito só pela diretoria do Círio. Ela precisa de todas essas pessoas que colaboram. Esse ano foram mais de quase 30 mil pessoas que participaram diretamente, dando apoio nessa organização. E, enquanto nós casar diretores, nós temos uma estrutura interna, como se fosse uma empresa, vamos dizer assim, onde existem, a gente chama de diretorias executivas. Então, existe a diretoria de decoração, de patrimônio, A diretoria é responsável pelas procissões, evangelização, que faz um trabalho muito importante também, e a parte de recursos socioeconômicos e filantrópicos, que é o antigo Arraial, responsável, então, pela organização ali de tudo que envolve a arrecadação e aquela organização do Arraial em si. E, além disso, temos a diretoria financeira e um departamento jurídico e um secretário que apoia o coordenador durante o bienio. Todo esse trabalho, Roberto, ele segue uma tradição, já dentro da nossa Basílica Santuário. E a diretoria, ela é composta, como você mencionou, por casais. Isso. É dizer, isso também vem de uma tradição dentro da nossa igreja? São casais leigos, ou seja, a gente não faz parte da estrutura da igreja, vamos dizer assim. Até um diácono, por exemplo, não pode fazer parte da diretoria, já que ele já tem uma outra função dentro da igreja. E a gente procura fazer um... mesclar com pessoas que já vivem um pouco esse trabalho dentro da igreja, seja na sua paróquia ou dentro da igreja de Nazaré, dentro da paróquia de Nazaré, na Basílica. Não necessariamente são casais que vivem já dentro da paróquia de Nazaré. Nós temos casais, por exemplo, esse ano é da Santo Antônio de Lisboa, algumas pessoas de outras paróquias também. Enfim, a gente procura buscar um comprometimento. Na verdade, a gente procura casais que tenham interesse em trabalhar com essa disposição, que tenham tempo para fazer esse tipo de trabalho, porque é um trabalho que exige muita dedicação durante o ano inteiro. Você já está envolvido na diretoria da festa há mais de 10 anos. Isso. E esse ano, especialmente, foi convidado para ser o novo coordenador diretor do Círio. Como é que foi esse chamado, essa nova missão para você? Foi um momento muito emocionante, gratificante. Fiquei muito honrado com a minha esposa. Nós já estamos trabalhando, já participamos em 12 Círios dentro da diretoria. E a gente sabe que é uma missão que exige muito trabalho, muita dedicação e uma confiança que foi demonstrada por Dom Alberto e Padre Assis em ter escolhido o nosso nome. A gente espera retribuir de forma satisfatória. A gente já faz um trabalho, como falei, de 12 anos. A gente vai intensificar o nosso tempo dentro da diretoria para poder assumir novos compromissos que um coordenador, que um casal coordenador precisa ter. Já trabalhei com decoração, com eventos, a parte de recursos socioeconômicos também já fiz parte dessa diretoria. Então, já tenho alguma experiência de diretoria. Eu acho que isso também contribuiu para a escolha do meu nome. A gente está sempre aprendendo e com certeza nesses dois anos o volume de informação novas que eu vou receber vai ser muito grande. E a gente está aí para servir a igreja. Na verdade, é um trabalho de dedicação servindo a igreja de Belém, especificamente para o sírio. Que não é só procissão. O sírio não são só as 12 procissões. O sírio é muito mais do que isso. O sírio é um trabalho durante o ano inteiro que não só se procura organizar aqueles eventos durante o fim de semana do segundo domingo de outubro. Mas existe um trabalho muito voltado para a evangelização. Nós temos uma agenda muito intensa voltada para esse tipo de evento. Nós fazemos vários encontros de espiritualidade. Nós temos reuniões de eventos de adoração ao Santíssimo que acontece todas as segundas-feiras. Então, é um trabalho que tem evoluído muito dentro da diretoria a questão da espiritualidade dos casais. A gente tem que estar preparado espiritualmente para poder servir a igreja de uma forma com mais coração, uma forma mais disponível. Então, a gente colabora muito também nessa espiritualidade e procurar fazer o sírio um evento de evangelização para o povo paraense e para aquelas pessoas também que acompanham, que vêm aqui durante a quinzena. Então, na nossa agenda a gente tem uma série de atividades voltadas para esse tipo de atividade também de evangelização. Roberto, você já adiantou então que esse processo de evangelização ele é a grande preocupação de vocês enquanto casal coordenador, mas a gente sabe que os coordenadores eles estão à frente de todos os detalhes de todas as outras diretorias. Você tem um foco específico também? Já pensa em trabalhar mais dedicado àquela procissão X ou àquele trabalho de confecção do manto 2016? Esses detalhes já chamam a atenção do casal? É, isso aí agora dia 9 vamos fazer uma reunião de avaliação do CILI 2015. Essa reunião é importante no sentido que cada diretor responsável vai apresentar aquilo que deu certo e aquilo que precisa ser melhorado. Então, em cima desse plano é o primeiro relatório que nós recebemos para trabalhar 2016. então, detalhes tipo olha eu dei um probleminha aqui na procissão em determinado local como é que a gente vai resolver isso para não acontecer no que vem? Na decoração deu um problema com um tipo de flor que a gente tem que melhorar. Então, tudo isso fica reportado neste relatório e em cima desse relatório que a gente faz o nosso plano de trabalho para 2016. Foi um sem dúvida foi um sírio de 2015 maravilhoso a gente percebe que quase tudo deu certo claro que sempre tem que melhorar alguma coisa mas a gente tem uma preocupação muito grande de não mexer naquilo que está dando certo então a gente não pode ficar inventando muita coisa se aquilo já está sendo habitual se aquilo já é um costume das pessoas do próprio povo em acompanhar. temos sim algumas preocupações com as romarias fizemos algumas alterações esse ano em termos de percurso isso vai ser avaliado se deu certo se ficou mais curto se ficou mais demorado na parte de evangelização temos um trabalho esse ano de 2016 muito importante que é em relação ao Congresso Eucarístico Nacional o Dom Humberto vai com certeza nos orientar e nos solicitar algum trabalho específico de apoio para este evento nós sabemos que é um evento muito importante dentro do calendário da igreja e a diretoria não pode ficar de fora em apoiar naquilo que pode realmente contribuir dentro de uma agenda que a gente está traçando como eu te falei já no início desse ano e outros eventos que a gente vai definindo ao longo do ano conforme o nosso planejamento vai avançando Tá certo Roberto vamos aguardar então esse grande trabalho a ser realizado em 2016 a gente lembra que o novo coordenador diretor do Círio 2016 ele toma posse o Roberto Souza no dia 20 de novembro agora deste ano Marcos agora eu volto com você E agora nós vamos falar de crédito no mês passado a procura dos consumidores brasileiros por crédito diminuiu esse recuo aconteceu em todas as faixas de rendimento Segundo dados divulgados pelo Serasa a demanda do consumidor por crédito caiu 2,4% em outubro deste ano na comparação com o mês anterior comparando com o mesmo período do ano passado a queda na procura por crédito foi de 8,5% o encarecimento das condições de crédito e o alto nível do desemprego são os principais motivos da queda na procura com exceção da região centro-oeste que mostrou estabilidade todas as outras regiões registraram quedas mensais na demanda por crédito no norte a queda foi de 2,9% e agora nós vamos falar de mercado de trabalho o portal do trabalhador realiza um mutirão em 5 bairros de Belém para receber currículos e cadastrar pessoas interessadas em vagas no mercado de trabalho Larissa Cristina tem mais informações Marcos tanto os moradores quanto os visitantes dos bairros podem se cadastrar e entregar currículos durante a ação que hoje está sendo realizada no bairro do Guamá e amanhã segue para a sacramenta a sede do portal do trabalhador que funciona na rua Gaspar Viana no bairro do Reduto aqui em Belém passa por uma reforma por isso o atendimento no local está suspenso provisoriamente o atendimento do portal do trabalhador está sendo feito também nos centros de referência a assistência social de todos os bairros de Belém sempre de 8 da manhã às 14 horas Larissa Cristina para o Nazaré Notícias A Polícia Federal no Acre iniciou na manhã de hoje a operação Aldatia para desarticular uma organização criminosa de tráfico de drogas com atuação no Acre no Pará e no Mato Grosso do Sul A ação prendeu 15 pessoas entre elas um servidor do aeroporto empresários e até ex-pilotos no interior do Acre Segundo a Polícia Federal a quadrilha teria movimentado cerca de 400 mil reais por mês e mais de 130 quilos de cocaína foram traficados Os suspeitos devem responder por tráfico de drogas associação para o tráfico uso de documentos falsos e lavagem de dinheiro A pena pode ser de até 25 anos de prisão e veículos e armas de fogo também foram apreendidos Guardar alimentos na geladeira é um procedimento básico mas nem sempre nos preocupamos em saber se fazemos da forma correta Como você conserva carnes vermelhas ou brancas Sabe quanto tempo elas podem ficar armazenadas? Conheça algumas das orientações na reportagem de Carolina Guimarães e Márcio Silva Fazer supermercado e guardar os alimentos é automático para quem realiza rotineiramente essas atividades Mas será que você sabe o que pode ser posto na geladeira e como isso deve ser feito? De acordo com essa nutricionista a maioria das pessoas comete erros Com certeza geralmente fazem de forma incorreta não sabem o local adequado onde armazenar esses alimentos Os principais erros estão relacionados a enlatados carnes e ovos Geralmente eles guardam enlatados no refrigerador que é totalmente errado Você deve tirar o alimento da lata e passar para uma vasilha de vidro ou uma vasilha plástica Sempre colocando não esquecendo de colocar a validade do produto As carnes devem ser retiradas em embalagens em embalagem que a gente fala primária aquela que já vem do supermercado Você retira despreza o líquido e pode porcionar no freezer Os ovos também não devem ser lavados e você geralmente deve guardar na primeira prateleira do refrigerador e não na porta como geralmente as pessoas fazem A disposição dos alimentos na geladeira depende das características desse alimento e do seu uso É preciso também estar atento ao prazo de validade Observem a geladeira da casa da Michelle Ervilha milho Sempre você tira da lata Além da validade você deve também colocar o nome do alimento Aqui sobras de alimentos que podem ser reaproveitados também devem ser armazenados no máximo por dois dias para fazer alguma preparação As frutas Essas com cascas não precisam ficar embaladas no papel filme elas precisam ficar dessa forma Goma de tapioca que é muito comum na cozinha do Paraense na geladeira do Paraense Então você pode também colocar a validade normalmente você geralmente deve coar primeiro passar na peneira para depois armazenar E nas gavetas aqui de baixo você pode colocar frutas também Se a fruta já tiver sido cortada você deve no caso do mamão retirar as sementes e depois passar um papel filme e dura geralmente de 3 a 4 dias também na geladeira Prestou atenção? Agora é só ter cuidado para evitar as doenças provenientes da má conservação dos alimentos O risco é de uma intoxicação alimentar de uma infecção intestinal vômito diarreia E você acompanha ainda nesta edição Game Terapia ajuda na recuperação de vítimas de acidentes O trabalho desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros no Pará Voltamos com Nazaré Notícias agora falando sobre saúde Você conhece a Game Terapia uma prática pouco convencional que tem ajudado pacientes no estímulo à fisioterapia A Game Terapia contribui na recuperação de pacientes vítimas de acidentes com traumatismo aqui no estado Quem diria que de vilão e dor de cabeça para os pais o videogame viraria ferramenta de recuperação de pessoas vítimas de acidentes Pois é virou e faz toda a diferença ao invés de brincadeira ele virou terapia a Game Terapia Bom, a ideia foi fazer um complemento da fisioterapia convencional a gente trazer esse recurso novo que a gente tem hoje no tratamento dos pacientes então para fazer um complemento das sessões de fisioterapia com os nossos pacientes Os jogos variam de acordo com a necessidade de cada paciente e os níveis alteram de acordo com a evolução na recuperação A Game Terapia é acompanhada sempre por fisioterapeutas e o próprio fisioterapeuta vai determinar qual o tipo de jogo que o paciente vai estar fazendo então a gente pode trabalhar tanto membros superiores quanto membros inferiores o controle de tronco fortalecimento então tem uma série de jogos e cada jogo tem a sua característica A Game Terapia surgiu em 2008 no Canadá como forma de melhorar o tratamento dos pacientes que já faziam a fisioterapia tradicional Há cerca de 6 anos foi adotada aqui no Brasil e há 3 meses aqui no Hospital Estadual Galileu O resultado dessa, digamos assim brincadeira tem sido bastante positivo O grande objetivo dela é fazer com que as sessões de fisioterapia sejam com uma aderência melhor fazendo com que o paciente se sinta mais interagido com a sessão então ele se sente mais divertido ele se diverte ao longo da sessão e isso faz com que melhorando a adesão ao tratamento obviamente nós melhoramos os resultados do tratamento dele Dona Maria nem sempre está de bom humor mas basta ligar o videogame que tudo muda e ninguém ganha ela no boxe a interação com a equipe e a evolução da sua recuperação são nítidas Dona Zeneide tem problemas respiratórios está no hospital há alguns dias chegou em crise de asma mas hoje quase nem usa mais o oxigênio o custo do aparelho com todas as suas plataformas é pequeno diante do retorno que ele promove a proporção custo-benefício é muito grande o benefício que a gente tem em virtude do custo inicial e também não tem um custo contínuo teve investimento inicial e agora a gente só tem que fazer o acompanhamento para tratamento dos pacientes na manhã desta quinta-feira um protesto interditou parcialmente a Avenida Almirante Barroso em Belém segundo o Centro Integrado de Operações a manifestação foi considerada pacífica e seria organizada por servidores públicos os manifestantes se concentraram em frente ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará e ocuparam parte da pista no sentido em troncamento São Brás o trânsito ainda apresenta pontos de lentidão na Avenida que é um dos maiores corredores de tráfego na capital paraense e agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia Na capital do Acre a chuva predominará durante a sexta-feira há previsões de ventos fortes e pancadas durante todo o dia a temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 35 no município de Breves no estado do Pará o tempo fica encoberto o sol aparece rapidamente e não há previsões de chuva a mínima registrada será de 25 graus e a máxima de 31 e em Santana no Amapá o tempo será de sol e muitas nuvens o clima fica seco e parcialmente nublado a temperatura mínima será de 27 graus e a máxima de 31 o número de homicídios de mulheres aumentou 140% nos últimos 10 anos no estado do Pará segundo a pesquisa realizada pela faculdade de ciências sociais latino-americana o estudo compôs o mapa da violência no Brasil divulgada esta semana e de acordo com o levantamento as principais vítimas dos crimes são mulheres negras em 2003 foram 93 mulheres assassinadas já em 2013 os crimes aumentaram para 230 dessas 189 eram negras e um levantamento da ONU revelou que a violência contra a mulher coloca o Brasil no ranking na quinta colocação neste tipo de crime o tema ganhou destaque depois que o congresso aprovou a lei 13.104 em março deste ano que classifica crime hediondo a violência contra a mulher dentro do ambiente doméstico em Altamira esses casos de violência atingem índices alarmantes elas são mães e pais sustentam a casa são lideranças e conquistaram aos poucos o seu espaço no mercado de trabalho mas dentro de casa a realidade é diferente muitas vezes as mulheres vivem o horror o retrato desse cenário foi divulgado nessa segunda-feira pela ONU e Governo Federal através da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres o mapa da violência homicídio de mulheres detalha o aumento do número de homicídios contra a mulher no Brasil de 2010 a 2013 o número de mulheres assassinadas passou de 3.937 para 4.762 um crescimento de 21% uma em cada três desses crimes foram cometidos por atuais ou ex-companheiros a política com relação às mulheres no quesito de combate à violência contra as mulheres é muito fragilizada haja vista que é só no município de Altamira que você conta com uma delegacia especial de cadeia de atendimento às mulheres e mais a delegacia só funciona de segunda a sexta e justamente no final de semana onde as mulheres sofrem muita violência por conta da bebida do álcool elas são obrigadas a procurar a delegacia à superintendência regional o modo como as mortes de mulheres ocorrem também reflete o peso da violência doméstica menos da metade delas é por armas de fogo e 27% acontece dentro de casa no caso dos homens 73% são assassinados com armas e apenas 10% na própria residência as mortes de mulheres por estrangulamento ou uso de objetos cortantes são duas vezes mais frequentes do que as masculinas o que segundo especialistas indica os chamados crimes de ódio para elas poderem estar tentando melhorar tanto a autoestima delas tanto como elas não querem dar andamento no procedimento contra o agressor pelo fato de elas estarem afetivamente envolvidas ou então a dependência econômica a dependência social a dependência familiar também tudo isso decorre ao que elas desistirem elas desistirem contra procedir contra o agressor quando o agressor não mata a violência deixa fortes marcas no corpo é a situação de Raquel vítima do companheiro o marido havia bebido e está desaparecido desde sábado a vítima que mora no quilômetro 140 da transamazônica Altamira Uruará buscou ajuda em Altamira além da aprovação da lei que torna o feminicídio crime hediondo aprovado em março deste ano pelo congresso nacional o tema ganhou destaque ao ser abordado no tema da redação do Enem este ano em 2014 duas em cada três vítimas atendidas pelo SUS por agressão ou violência doméstica eram contra mulheres em alguns municípios a ausência de políticas públicas que amparem a mulher vítima de violência dificulta a denúncia e o mais importante a prevenção e você pode enviar fotos para homenagear Belém e seus 400 anos envia para nós fotos de locais que você gosta aqui em Belém e nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias toda segunda e sexta-feira é só enviar para o WhatsApp 988023444 estão abertas as inscrições para o programa de inclusão educacional Educa Mais Brasil são disponibilizadas mais de 200 mil bolsas de estudo de até 70% para cursos em todo o país Larissa Cristina tem mais informações Marcos aqui no Pará o programa oferta 45 mil vagas são cursos nas áreas da educação básica da graduação pós-graduação cursos técnicos idiomas entre outros as inscrições são gratuitas diretamente no site www.educamaisbrasil.com.br mais informações os candidatos também obtêm através do telefone 4007-2020 Larissa Cristina para o Nazaré Notícias E agora vamos falar de economia aproximadamente 2 milhões de paraenses receberão o 13º salário o impacto desse montante na economia do Estado refletirá em 3 bilhões e meio de reais o Diese Pará afirmou que o prazo máximo para o pagamento da primeira parcela do 13º deve ser feito pelas empresas até o dia 30 de novembro a pesquisa divulgada pelo Diese considerou todos os assalariados com carteira assinada empregados no mercado formal dos setores público e privado que trabalharam de dezembro de 2014 até dezembro de 2015 Também foram incluídos beneficiários aposentados e pensionistas que em agosto de 2015 recebiam seus proventos do INSS e os aposentados e pensionistas pelo regime próprio da União e dos Estados e pela primeira vez dos municípios A estimativa é que cerca de 3 bilhões e meio de reais devem ser injetados na economia do Pará com o pagamento das duas parcelas do décimo O valor significa um acréscimo de 8,38% em relação ao montante pago em todo o Pará em 2014 quando foram injetados cerca de 3,2 bilhões de reais A cidade de Porto Velho em Rondônia realiza a 11ª jornada literária que conta com uma vasta programação Tamela Almeida tem informações O tema deste ano é oralidade escrita e poesia e o principal objetivo é promover a troca de experiências entre professores escritores críticos poetas e compositores A programação conta com sarau poético oficinas rodas de conversas entre várias outras atividades A entrada para a 11ª jornada literária é gratuita e acontece até esta sexta-feira no bairro de Olaria em Porto Velho Tamela Almeida para o Nazaré Notícias Nesta quarta-feira aqui em Belém o Carimbó recebeu oficialmente o título de Patrimônio Cultural Brasileiro concedido pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional O pedido de registro foi apresentado por várias associações culturais entre 2008 e 2013 o IPHAN realizou pesquisas para a identificação do Carimbó em localidades do Pará para a conclusão do processo com matrizes históricas datadas do século XVII e com influências das culturas africana indígena e ibérica o Carimbó é uma das mais tradicionais expressões culturais do Estado e da região amazônica Existente há 133 anos no Pará o Corpo de Bombeiros Militar é uma importante instituição que trabalha em prol da vida humana Esse trabalho vai muito além do combate a incêndios pelo Estado Nossa equipe foi conhecer um pouco mais do trabalho desses militares Criada em 1882 através de uma portaria provincial datada do dia 24 de novembro surge uma importante instituição em prol da valorização da vida o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará Desde 1915 são considerados Força Auxiliar e Reserva do Exército Brasileiro e integram também o sistema de segurança pública e defesa social do Brasil A área de atuação do Corpo de Bombeiros vai muito além de combater incêndios As nossas vertentes são grandes como salvamento em altura salvamento terrestre acidente automobilístico A questão preventiva hoje a gente foca muito quando há prevenção fatalmente está evitando um grande incêndio a questão da segurança antes do incêndio a parte de perícia também é feita pelo Corpo de Bombeiros após ter um sinistro alguma coisa é periciado o local de incêndio para que a gente possa estudar não para que identifique um culpado mas sim para a gente verificar o que aconteceu o que levou aquele incêndio e que a gente possa emitir normas de segurança melhores para que situações como a mesma não aconteçam todo esse trabalho é em conjunto com a defesa civil ele é atuante em todos os 144 municípios trabalhando com representantes locais cada município tem o seu representante de defesa civil municipal que entra em contato com o representante da defesa civil estadual e que qualquer emergência ou situação fora da normalidade no seu município seja de natureza humana seja de natureza vegetal alguma coisa alguma catástrofe a gente vai estar atuando de imediato projetos sociais como a coleta do leite materno para a Santa Casa e o projeto Escola Vida também são realizados pelo Corpo de Bombeiros projetos sociais o Corpo de Bombeiros tem o projeto Escola da Vida que é o grande foco agora atendendo crianças e jovens de 11 até 14 anos trazendo para dentro da unidade de bombeiro militar essas crianças em situações de risco num horário alternativo da escola e inserindo nelas questões morais preceitos morais e éticos para que a gente possa ter uma sociedade mais segura e tranquila o Corpo de Bombeiros militar completa em 2015 133 anos de existência aqui no Pará o quadro efetivo é de 2.900 militares que atuam em 80 municípios do estado o Corpo de Bombeiros no estado do Pará hoje ele atua em cerca de 80 municípios sendo que cada município desse tem uma área de atuação específica onde todo o território paraense é coberto pelo Corpo de Bombeiros militar do estado do Pará no município onde não há presença do Corpo de Bombeiros as proximidades deve haver uma unidade onde vai expandir suas atividades até esse município que tem ausência do serviço fazer parte do quadro do Corpo de Bombeiros é motivo de satisfação trabalhar no Corpo de Bombeiros é uma grande satisfação a gente costuma dizer que a nossa remuneração não é só no contra-cheque no final do mês a nossa remuneração ela vem também através de um obrigado de uma vida que é salvo de uma criança que deixa de se afogar de um incêndio que é minimizado minimiza perdas minimiza riscos isso aí é uma grande satisfação para a gente para todos os 2.900 bombeiros que trabalham com a gente a gente tem sempre esse dilema esse lema aí de vidas alheias e riqueza salvar e a gente vai estar sempre com glamour e com garra fazendo o melhor possível para a sociedade o subtenente o subtenente Sousa há 24 anos faz parte da corporação e atua em diversas áreas é um trabalho gratificante hoje eu estou na condução de uma viatura é uma responsabilidade grande para os futuros candidatos conduzir viaturas nós vamos deslocar no trânsito hoje que é um trânsito acirrado você tem que imprimir uma velocidade maior que a dos outros veículos você tem que ultrapassar às vezes alguns sinais vermelhos então é uma profissão emocionante que traz muita responsabilidade também já se passaram mais de duas décadas mas o amor e a dedicação continuam são 24 anos 24 anos já muitas coisas nós já presenciamos já passamos por situações que não queríamos passar pessoas já morreram infelizmente nas minhas mãos eu não tenho o corpo de bombeiro não tem o poder sobre a vida eu creio que só Deus tem esse poder mas ele nos usa como uma ferramenta para fazermos o que podemos para manter então são 24 anos de trabalho e são 30 anos que nós trabalhamos para poder descansar de todo o trabalho que fizemos o bom do nosso trabalho é quando você olha e vê uma pessoa que você já salvou ela não te conhece mas você sabe que você não esquece cada rosto que passou na sua frente em situações difíceis você não consegue esquecer você relembra tudo aquilo e isso faz com que você se sinta muito valorizado na sociedade e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens envie para o nosso whatsapp 988023444 e se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá a próxima edição a próxima edição a próxima edição Legenda por Sônia Ruberti